Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Sumérias aqui no canal do Aki, a mais que eu apresento vocês comigo, e galera, estou ao vivasso aqui na plataforma roxa, se você não é inscrito na plataforma roxa, o link tá na descrição, me segue lá, lives, sextas e sábados a partir das 19h, e provavelmente nesse final de ano, se você tá assistindo esse vídeo no dia que ele saiu, tudo bem, vai acontecer mais lives esporádicas, tá bom? Ok? Então vamos lá, galera, vamos começar nossa jogatina aqui, e galera, no último episódio nós fizemos uma fazenda a mais aqui, né, nós notamos que as fazendas aqui, as state fields, elas não estavam completamente sementeadas, eu posso falar isso? Semeadas, né, semeadas, e a gente tava perdendo plantio basicamente, perdendo grana aqui. Agora, a outra coisa que aconteceu, galera, é o seguinte, essa fabric workshop aqui, e esse negócio aqui, eles não tão finalizando, tá? Não tão finalizando, e sério, eu testei offline, tá? Isso aqui tá bugado, eu realmente tenho que refazer isso aqui, então, eu vou refazer, tá? Deixa eu pausar aqui, vamos refazer esses negócios, porque simplesmente tá bugado, galera, simplesmente tá bugado, que que é isso, né, que tiro foi esse? Então, vamos reconstruir isso aqui rapidinho, tá? Deixa eu colocar o porto de comércio aqui de novo, pode ser nessa, nessa região, eu acho, nessa região, beleza, ok, tranquilo, e vamos pra produção aqui, eu quero a fábrica de fabric, aqui. Deixa eu colocar ela aqui de volta, perfeito. Além da fábrica de fabric, já que eu vou aproveitar aqui, eu quero colocar algumas fábricas de tecido aqui nessa região, tá? Se essas fábricas aqui ficarem prontas, eu vou dar um pause nelas, que eu não quero elas exatamente produzindo nesse momento. Na verdade, eu vou pausar a construção delas aqui, tá, galera? Vamos pausar isso aqui, tranquilo, perfeito, ok? Vamos deixar a jogatina correr. Nós temos muitos grãos aqui nos nossos armazéns, né? Na verdade, eu acho que eu preciso de outro armazém, galera. Esse armazém aqui tá ficando quase lotado, tá vendo? Vou fazer um armazém aqui do lado desse cara aqui também, tá? Você é um armazém, né? Waterhouse. Não, você é um waterhouse, eu quero granary, perfeito. Quero granary. Vou colocar aqui do lado, bem, bem retinho aqui, bem tranquilo, perfeito, ok? Beleza, deixa essa coisa aí acontecendo também, tranquilo. Nossas muralhas, eu cliquei pra evoluir? Acho que não, né? Acho que não, tem muita coisa aqui ainda pra ser construída. Como é que tá aqui? Esses caras estão trabalhando, tá tranquilo. Eu poderia aceitar armazenar bricks aqui? Poderia, acho que eu poderia. Deixa eu contratar mais pessoas aqui também pra esses caras focarem nessas muralhas aqui, tá? Porque senão vai demorar uma eternidade pra essas muralhas ficarem prontas. E aqui nós temos os transportadores. Tem cinco burrinhos aqui, tá tranquilo. Eu não tenho tanta grana assim, se eu tivesse, eu iria pegar mais alguns burrinhos aqui. Tem cinco burrinhos também, tranquilo. E aqui estão os nossos consultores fazendo isso aqui. Deixa eu ativar isso aqui também, pra eles guardarem bricks aqui, pras coisas acontecerem. Então o porto agora, ele tá sendo construído, tá? Esses builders eu não pretendo aumentar. Vamos dar uma olhada na demanda da galera. Demanda da galera, tá tranquilo, né? Tá sossegado. Eba, mãe, tô ao vivo. Também não é muito jogo sobre a Suméria, sou o único que eu conheço. É verdade, é verdade. Sei lá, Age, né? Age of Empires talvez seja outro sobre a Suméria. Mas o resto... No Civilization tem a Civilização da Suméria? Acho que no Civilization não tem, né? Alguém sabe, galera? Alguém se lembra? Tá, isso aqui ficou parado em 98% de novo. Legal, yay! Como eu disse pra vocês, né? Iria funcionar, tranquilo. Sei lá, galera. É algum bug isso aqui, tá? É algum bug. Tomara que fique pronto, se não ficar, nós vamos deletar e reconstruir de novo. Porque eles o aderir. E aqui, como é que tá? Tá indo, tá indo, tá indo. Deixa eu contratar mais builders pra cá. Não, não vou contratar não. Não vou contratar não. Tem muitos builders ali já. Como é que tá a fabricação de clays aqui? Tá ok, tá ok, tá ok. Não tá ruim não. Tijolos, como é que tá? Muitas pessoas trabalhando nos tijolos aqui, perfeito. E aqui na Mud Pit, tá tranquilo. Eu acho que eu tenho muito... Vamos até olhar, galera. Quanto de barro eu tenho? É, eu tenho muito barro armazenado. Eu poderia, inclusive, diminuir a quantidade de pessoas trabalhando no Mud Pit. Vamos diminuir aqui pra metade, tá? Eu tenho muito barro armazenado. Ok, tranquilo. Nossos guardas aqui, eu vou colocar o máximo de guardas possíveis, tá? Por quê? Porque isso aqui traz segurança pra galera. E a galera gosta de estar segura. Vou mostrar pra vocês como é que funciona, galera. Olha só. Se eu habilitar os layers aqui, tá? Eu tenho a área de segurança. Então, olha só. Ao redor dos guardas, o lugar fica mais seguro. E, no geral, as pessoas querem morar num lugar mais seguro, tá? Então, por isso que é importante ter isso. As casas, se você colocar aqui, ó. Se você clicar nelas, mostra aqui o que você precisa pra atualizar essas casas. Então, aqui precisa de muralhas de tijolos. Por algum motivo, ele considera essas muralhas aqui de mud, tá? De lama. Precisa de um valor alto pra terra. Valor alto não é tão difícil. Se eu decorar isso aqui um pouquinho, já melhora a qualidade, o valor da terra. E precisa de um pouquinho de beautification. Não, não precisa. Então, segurança precisa de high security, né? A alta segurança aqui tá embaixo ainda. Então, eu preciso, de alguma forma, melhorar a segurança desses caras. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Então, yeah. Beleza. Esse aqui. Isso aqui é um ponto importante. Olha só. Olha só, galera. Isso aqui é o nosso ponto de comércio, tá? Isso aqui é o nosso ponto de comércio. E ele vai ser extremamente valioso pra gente, tá? Eu já testei isso aqui. Eu já sei mais ou menos como é que funciona. A primeira coisa que eu quero fazer é colocar mais burrinhos aqui. Vamos precisar, tá? Vamos precisar. Vou colocar, inclusive, mais pessoas aqui transportando. Outra coisa que eu vou fazer é colocar a parte do comércio pra cima aqui. Por quê? Porque esses caras, eles vão ser basicamente os responsáveis por pegar os goods, pegar as coisas e trazer aqui pra essa zona de comércio, tá? Então, o que que eu quero vender? O que que eu posso vender? Eu posso vender pottery. Eu sempre vou tentar aqui vender 50 potterys, mais ou menos. Perfeito? Sempre. Posso vender sempre, porque eu tenho bastante. Cerveja eu posso vender um pouquinho aqui também, tá? Vamos vender aqui um pouquinho também. Sempre. Perfeito. Bricks eu não quero vender. E o restante eu não posso vender por enquanto, tá? Potter eu posso vender até um pouco mais, tá? Posso vender até um pouco mais. Tem problema nenhum. Problema nenhum. Tem bastante coisa aqui. Então, beleza. Tranquilo. Agora, o que que é importante, galera? Eu preciso comprar com urgência, tá? Copper. E preciso comprar tin, tá? Por quê? Isso aqui vai me possibilitar fazer armas pros meus guardas e deixar a zona mais segura, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Eu ainda não cheguei no ponto de usar o wood, mas eu vou setar um pouco aqui pra comprar, tá? Comprar um pouco de wood aqui também. Isso tá tranquilo. Perfeito. Então, por enquanto é isso aqui. Eu preciso muito terminar isso aqui pra começar a construir nossa indústria de tecido aqui, tá? Mas, aparentemente, isso aqui não quer ficar pronto. Então, vamos tentar de novo. Tentar construir isso aí de novo, tá? Eu quero doce de linho aqui. Tranquilo. Deixa eu colocar até... Colocar ela até um pouco pra cá. Quem sabe agora vai. Alinhado aqui, né? Alinhado pra ficar bonito. Perfeito. Ok. Agora vai, né? Agora vai. Agora vai. Agora eu tenho fé. Eu tenho fé. E no outro transporter aqui, nenhum deles... Deixa eu pensar em qual. Acho que nesse aqui mesmo, eu também vou colocar o comércio um pouco mais pra cima. Assim, talvez. Assim, talvez. Acho que assim tá melhor. Perfeito. Ok. Deixa esses caras trabalhando. Uma das coisas que eu quero fazer... Ah, eu já tô pagando cerveja pra esses caras, pra eles trabalharem melhor, né? Então, perfeito. Então, nosso centro de comércio ficou pronto. Aqui mostra a capacidade de coisas que eu consigo colocar aqui no porto, tá? De comércio. Eu tenho que trazer coisas pra cá. Se não trazer nada pra cá, então... Não vai adiantar nada. Simplesmente não vai funcionar as coisas. Ah, eu acho que eu vou pagar cerveja pra esse pessoal aqui trabalhar um pouquinho melhor também. Ah, e por enquanto tá ok. Tá? Por enquanto tá ok. Então, eu tenho condições de vender aqui. Eu ainda não comprei nada. Por enquanto tá tranquilo. É mais ou menos isso aqui que eu quero manter. Tudo bem? Vocês repararam lá na minha indústria de tijolos? Tanto que ela tá... Tá forte. Ah, talvez eu precise colocar mais uma... Um construtor aqui pra essas muralhas em algum momento terminar. Né? Em algum momento terminar. Ah, uma das grandes dificuldades desse jogo, que eu já percebi, tá? Não sei se vocês já perceberam também. É que nesse jogo aqui, galera, é complicado você carregar o lugar que você produz as coisas até um lugar muito distante, tá? Isso é uma das complicações do jogo aqui. E eu realmente estou curioso pra ter uma ideia de como que o desenvolvedor vai resolver isso. Tá? Espera que eles estão calculando como que se faz a construção. Não estão, não. Aquilo ali é bugado mesmo. Já era pra ter terminado, tá? Olha só. Viu? Quando... Eu acho que é uma questão de distância aqui. Alguma coisa assim, tá? Uma questão de distância. Alguma coisa assim. Então, agora eu vou... Ah... Ativar isso aqui. Isso aqui provavelmente vai estar produzindo bem, tá? Eu nem vou colocar mais pessoas trabalhando aqui. Eu acho que 10 pessoas trabalhando aqui é mais do que o suficiente. E agora eu só preciso terminar de construir isso aqui. E isso vai estar mais do que ok. Tudo bem? Uma das coisas que nós vamos fazer aqui agora também, galera, tá? Eu acabei de esquecer de mostrar pra vocês. Vamos começar a taxar nossa população. Por quê? Porque daqui a pouco fica insustentável pra mim manter esses caras. Cadê? Aqui. Aqui. Então, vamos começar a taxar esses caras, tá? Porque vai começar a ficar insustentável eu manter esses caras. Eu simplesmente não vou ter uma produção suficiente pra manter esses caras, tá? E outra coisa que eu quero ver é... Uau! Olha a quantidade de residência que eles estão pedindo aqui. Eu vou fazer residência nessa região aqui. Vou fazer dois iguratos aqui. Eu acho que vai ficar bem interessante pra gente, tá? Então, vamos construir mais algumas residências. Eu gosto da ideia de colocar residências aqui. Colocar um pouquinho mais afastado. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Posso colocar quatro assim? Posso colocar quatro assim? Acho que tá meio torto, né? Tá meio torto. Meio torto. Acho que aqui é assim. Beleza? E eu quero colocar aqui também. Vou dar um espaço. Vou dar um espaço aqui. O negócio tinha que ser aqui. Eventualmente eu vou tirar esse cara daqui. Daí eu coloco os outros dois que estão faltando aqui, tá? Mas por enquanto eu deixo só esses dois aí. Eu vou colocar uma passada ela depois. O negócio vai funcionar. Beleza. Tá bom? É isso. Seria maravilhoso que essas coisas aqui terminassem. Aparentemente eu preciso de mais builders aqui. Não é verdade. Não é verdade. E aqui eu preciso aceitar mud também, tá? Preciso aceitar mud também. Os caras aqui eu preciso de burrinhos. Vou colocar alguns burrinhos aqui. Perfeito. Pra carregar essas coisas mais rapidamente. Quantidade de pessoas saindo daqui, galera. Parece formigueiro. Olha isso. É muito da hora. É muito da hora. Eu gostei bastante disso no jogo, tá? Gostei bastante disso. Galera, no próximo ano, tá? Talvez eu vá taxar um pouco mais as pessoas, tá? Porque nós não vamos aguentar segurar a produção pra esses caras. Eu já tenho muita fazenda estatal aqui, vamos dizer assim, né? E vai ficar cada vez mais complicado de manter esses caras. Inclusive deixa eu clicar aqui e ver como é que tá o balanço. Não. Nós temos bastante grão ainda. Eu consegui comprar copper. Consegui comprar copper. Isso é bom, tá? Eu consegui vender bastante coisa aqui também. Por algum motivo eu tô vendendo grãos. Não faz muito sentido. Eu acho. Não faz muito sentido. Eu não quero vender grãos. Sinceramente não quero. Mas ok. Beleza. Eu posso começar a vender fabric, tá? Fabric eu quero sempre vender. Vou tentar vender sempre o máximo possível. Ah, então perfeito. Ok. Vamos colocar ali pra vender. Cerveja eu posso vender um pouco mais também. Vender um pouco mais. Sempre que possível. E line também eu posso vender um pouco. Posso vender um pouco aqui. Perfeito. Ok. Tijolos eu não quero vender. Copper eu não quero vender. Na verdade eu quero sempre manter copper. Perfeito. Então, agora o que que eu quero, galera? Eu quero minha indústria de siderurgia, tá? Minha metalurgia, perdão. Metalurgia aqui vai ser importante pra gente. Eu vou construir ela aqui desse lado. Acho que aqui desse lado tá ok. Aqui desse lado tá ok. E é isso, né? Basicamente nós temos todas as indústrias dessa forma. Todas as indústrias dessa forma. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Talvez eu precise de mais alguns guardas depois. Algumas coisas assim. Mas por enquanto tá ok. Deixa isso aqui ser construído. Nós vamos começar a produzir nossas próprias armas, tá? Deixa eu olhar como é que tá a demanda. A demanda tá tranquila. A segurança tá muito mais do que satisfeita. Isso aqui, galera, tá? Definitivamente não tá balanceado ainda direito. Cara, tá demorando muito pra eles fazerem isso aqui. Talvez eu faça outro builder aqui. Eu tô achando que eu vou fazer outro builder aqui. Porque isso aqui tá demorando demais, tá? Eu não quero transporters. Eu quero... Eu quero builder mesmo. Builders, ok. Deixa eu fazer outro builder aqui. Fazer mais um builder aqui. Isso aqui é só... É completamente... É completamente temporário, tá, galera? Isso aqui não vai ficar aqui pra sempre, não. Isso aqui é simplesmente pra ajudar na construção dessas coisas aqui. Porque aquilo ali tá demorando demais, tá, galera? Ok. Tranquilo. Minocidade tá no máximo. Isso aqui tá ok. A quantidade de comida que nós temos tá muito mais do que ok. Temos muita coisa armazenada. Que me deixa feliz, tá? Tô comprando bastante copper. Eu tenho um pouquinho de tin aqui. O que é interessante. Me permite produzir materiais melhores. Seria maravilhoso se alguém construísse isso aqui, tá? Seria muito bom mesmo. Se alguém construísse isso aqui. Talvez eu deveria... Eu deveria desativar essas coisas aqui. Tem pessoas saindo? Tive a impressão que tinha pessoas saindo. Tive a impressão que tinha pessoas saindo da nossa... Da nossa vila. Não ficaria... Não fico contente com isso não, tá? Não fico contente com isso não. Cara, eu tenho um monte de tijolos, certo? Tem um monte de tijolos e os caras não conseguem construir isso aqui. Tipo, custa 60 tijolos só. Quando você vai construir o canal? Parece ser bom. Na verdade, o canal... Olha só. Aqui também, se eu colocar uma outra coisa aqui... Cadê? Irrigação. Isso aqui, ó. Repara que a zona de irrigação é exatamente a zona perto do rio. Mas vamos supor que eu quero fazer um plantio nessa região aqui, ó. Tá vendo? Então o que eu faço? Eu abro um canal, tá? Pra trazer água do rio até esse lugar. Esse lugar ele vai ficar irrigado e eu consigo fazer plantio dos lados do canal. Certo? Então o canal ele funciona pra isso, na verdade. Tá bom? Se você não precisa disso... Então você basicamente não precisa fazer. É isso. Beleza. Vendi um monte de coisa ali interessante. Tem bastante cerveja ainda. Tá tranquilo. Talvez eu devesse inclusive diminuir um pouquinho a produção de cerveja. Tá? Tentar diminuir aqui um pouquinho a produção de cerveja. Tem muita cerveja. Isso aqui tá tranquilo. Isso aqui tá tranquilo. E isso aqui a galera não tá afim de terminar, né? Isso aqui aparentemente a galera não tá afim de terminar. Vou esperar aqui mais um pouquinho. Se não terminar, nós vamos deletar e reconstruir. Tá? Então esse foi um problema que eu achei dentro do jogo. Às vezes eles não conseguem construir as coisas de maneira satisfatória. Deixa eu já fazer o upgrade nessas paredes aqui. Tá? Porque de fato nós queremos ela de tijolos. É importante que elas sejam de tijolos. Senão nós não vamos conseguir colocar nossos iguratos e coisas desse tipo. Por que eu não consigo fazer o upgrade? What the fuck? Vocês viram que eu cliquei? Ah. Sei lá. Sei lá. Era pra ter funcionado, mas não foi. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Ok. Tranquilo. Aqui. Maravilhoso. Aqui. Tranquilo. E aqui. Perfeito. Foi. Aqui. Todas as paredes aqui são nível 2. Tá vendo, galera? Só que por algum motivo esses caras não consideram. Eles consideram que esse lugar aqui é de mud. Tá? Por algum motivo. Então, beleza. Eu vou precisar começar a taxar ainda mais nossa população. Tá? Por quê? Porque simplesmente a quantidade de grãos que eu tenho aqui não me deixa exatamente confortável. Tá quase na época da colheita aqui, mas eu não estou exatamente confortável com essa quantidade de grãos que eu tenho aqui. Então, vamos taxar um pouquinho mais a população. O governo tá aí pra isso. Pra cobrar taxa. A gente sustenta o governo. Deixa eu diminuir aqui a quantidade de coisas que eu quero comprar. Beleza. Tranquilo. Diminuir. Tranquilo. Sossegado. Aqui tá sossegado também. Beleza. Ok. Granary. Não tá lotado. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Diminuir aqui um pouquinho a quantidade de pessoas. Agora na Granary. Não preciso disso tudo. E aqui tá em 55% ainda. Então, o que acontece, galera? Isso aqui bugou. Infelizmente bugou. Então, vamos deletar. Vamos reconstruir ela. A metalurgia tá aqui. Construir ela um pouquinho pra dentro aqui. Perfeito. Ok. É isso. Agora vocês vão ver que de vez em quando eles simplesmente vão lá e faz rapidinho. Boa noite, Cauã. Tudo bem, meu querido? Demorei, mas estou aqui. Tamo junto, meu querido. Obrigado por estar acompanhando a nossa live aí. Tudo bem? Warehouse. Tá beleza. Tá beleza. Tranquilo. Eu gostaria de saber, né? Por que que acontece? Aqui nós temos 158 tijolos. Mas eu queria saber onde eles estão. Eu não tenho a mínima ideia onde eles estão. Tá? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Estão nos builders? Não estão, né? Estão nos builders. Estão aqui, será? Talvez. Talvez estejam aqui, ó. Só indico uma coisa, né? Tá faltando transportadores. Faltando transportadores, aparentemente. É, eu sinceramente acho que tá faltando transportadores. Tá? Então, vamos construir mais um transportador aqui. Transporters. Vou colocar nessa região aqui mesmo. Beleza. Ah, e esses transportadores eu vou colocar em foco pra carregar material de construção mesmo. Tá? Talvez isso aqui seja um dos problemas dos nossos limitantes aqui também. Tranquilo. Terminou. Vamos comprar nossos burrinhos aqui. Cinco burrinhos, dez pessoas trabalhando. Vamos pagar cerveja pra eles. E o que que eu quero que eles façam? Que eles transportem entre os storage e pra material de construção. Tá? É o principal que eles vão fazer. E depois pra produção. Não. Na verdade é isso aqui. Isso aqui é o principal. E depois o restante. Perfeito. Então, esses caras aqui, o foco deles é transportar exatamente as coisas que estão... Que foram produzidas. Tá? Então, é isso. Cara, nós estamos com quase dois mil de população. Deixa eu ver se eles não estão com nenhuma necessidade aqui. O Aldem manda pra casa de novo. Eu não... Eu não gostaria de transformar isso aqui numa zona completamente residencial, tá? Inclusive, isso aqui tá bem feio, né? Olha isso. Como é que vocês me deixaram fazer isso aqui, galera? Meu Deus do céu. Mas, ok. Ok. Se é zona residencial que eles querem, vamos fazer as zonas residenciais aqui. Tá? Tinha que ter um jeito de você parar de aceitar pessoas. De verdade. Vou fazer um bairro menor aqui. Tá? Um bairro menor aqui. Quatro. Quatro. Beleza. Um bairro menor ali. Nessa região aqui. Depois a gente passa nossas muralhas e vamos deixar elas acontecerem. Ah... Isso aqui tá tudo pra fazer o upgrade. Tranquilo. Tranquilo. Perfeito. Aqui faltou, né? Vamos fazer o upgrade aqui. Aqui também. Beleza. Aqui também, aparentemente. E aqui também, aparentemente. E aqui também. E aparentemente nesse lugar aqui também. Beleza. Então deixa esses caras produzindo aí. Deixa eu ver como é que tá a nossa produção de tijolos. Tá boa, mas a impressão que eu tenho é que tá faltando mud. Tá faltando mud, galera. Oh, não! Por que raio de motivo eu não estou produzindo mud nesses lugares? Eu estou com a impressão que eu não estou produzindo mud nesses lugares. Não, eu tenho. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. 509. Quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um transportador aqui do lado. Vamos ver se isso vai melhorar o que nós queremos aqui. A gente vai ter o resultado que a gente quer. Colocar um transportador exatamente aqui. Vamos ver se você vai ter acesso ao Warehouse. Na verdade, vai. Então, perfeito. Então é aqui que eu quero você. Beleza. Deixa isso aí você construir. Peraí, tem Builder que te alcança? Não tem. Oh, crap. Quero construir aqui, mas não tem Builder. Oh, não! Será que esses caras conseguem construir lá? Sinceramente, acho que não. Ah, eu não quero construir um Builder aqui do lado. Bom, eu vou precisar para construir muralhas aqui, né? Eventualmente, eu vou precisar para construir muralhas aqui. Então, eles, olha eles. Construir um Builder exatamente aqui, assim, ó. Para construir as muralhas depois. Depois a gente tira eles. Construir aqui. Só por questão de estética mesmo. Perfeito, então. Deixa as coisas acontecendo. O que os caras estão pedindo? Demanda de nada, basicamente. Então, ok. Acabou a terra, será? Não tem lugar aqui que fala sobre isso. Eu acho que simplesmente isso aqui está lotado, tá vendo? O máximo é 100. Eu já produzi 100, mas ninguém carregou daqui para outro lugar. Acho que, na verdade, é isso aqui que está acontecendo, tá? Aqui, por exemplo, não está no máximo. A gente continua produzindo, tá vendo? Eu acho que, na verdade, é isso. Então, por isso, até que eu fiz o transportador aqui. Ver se a gente consegue estoca. Inclusive, tá? Talvez fosse interessante. Tem uma Warehouse aqui do lado. Pode ser uma Warehouse pequena. Quer dizer, eu sinceramente não sei onde eu estoca o Mud. Sinceramente, eu não sei. Aparentemente, é só com os Builders mesmo. Não faz muito sentido, né? Porque, em teoria, eu deveria estocar Mud nesses lugares também. Ah, ok, ok, ok. Melhorou. Tá bom. Então, aqui eu tenho Builders. Perfeito. Deixo esses caras aí. Eu tenho grana. Contratar cinco mulinhas aqui. Perfeito. E eu quero Que vocês Primeiro, isso Pois isso Isso aqui é o que? Storage Building Perfeito. Ok, é isso. É isso. Quero que vocês foquem nisso, tá? O principal foco é fazer isso. Cadê as pessoas que trabalham aqui? Cadê vocês? Estão ali. Estão ali. São esses caras Que trabalham aqui. Então, beleza. Acho que os tijolos vão Se movimentar mais rápido dessa forma. E talvez eu devesse, de fato Aceitar tijolos nessa região Porque senão, nunca vai acontecer. Tijolos nessa região Tijolos aqui E tijolos talvez aqui Talvez isso faça as coisas acontecerem. Eu já comprei um monte de coisa aqui, tranquilo. Talvez eu nem preciso mais. Quanto... A gente tá sem grana aqui, peraí. A gente vai ter que olhar isso. Eu tenho bastante Copper Eu tenho bastante Copper Posso diminuir ainda mais Diminuir ainda mais a quantidade de Copper Que eu quero continuar comprando Tranquilo Fabric tá beleza Aqui eu posso aumentar um pouquinho mais A quantidade que eu tô vendendo Beer Eu não quero... Eu quero parar de vender Não quero vender mais Beer Pottery Eu posso continuar vendendo Tá tranquilo Beleza, é isso Isso aqui não terminou, né? Oh fuck's sake Qual o problema desses caras? Pelo amor de Deus Termina isso aqui Tem cinco builders aqui Mas cadê os caras trabalhando? Cadê os caras trabalhando? Todos os tijolos necessários já estão aqui Tá vendo, galera? Yeah Foi só reclamar, né? Ok Eu quero Bronze Weapon Passa Bronze Weapon pra mim E eu vou pagar cerveja pra esses caras? Acho que não Acho que não Oh God Eu tô ficando sem comida Por favor, colham aqui Colham, galera Colham, colham, colham Oh God Colham, por favor Eu preciso taxar as pessoas Preciso taxar as pessoas Estou ficando sem comida Ah Deus do céu Alguém colha, por favor Pelo amor de Deus, colham As pessoas vão fugir da cidade Ah, o mês vai acabar O mês vai acabar Hmm That's not good That's not good Ah 768 pessoas saíram da cidade 140 imigrantes Ah Foram afugentados E 6 mil grãos foram Colocados no nosso negócio Por essas pessoas Ok Então aparentemente Nós somos limitados por isso, né? A única coisa ruim É que você perde um monte De mão de obra do nada Certo? Ah Isso Isso é ruim Mas nós temos Várias pessoas aqui Sem trabalho Eles estão sendo alocados Devagar Tá vendo? Então tem vários Lugares disponíveis ainda Pra esses caras trabalharem Então tá tranquilo Ok Beleza Então Esses caras aqui Estão Deveriam estar fabricando Pelo menos Os caras estão chegando aqui Pra trabalhar Beleza Na metalurgia Começar a fabricar armas Isso é bom Tá? Inclusive nós podemos vender armas Armas vale muito dinheiro Olha só 120 de dinheiro Eu pago aqui 25 unidades Por cada coisa Então vale muito dinheiro As armas Tá? Então é uma das coisas Nós queremos fazer Mas além disso Nós queremos Colocar pra esses caras Usarem armas também Tá? Quero colocar pra esses caras aqui Usarem armas Assim que possível Adoraria que vocês usassem armas Eu adoraria que esses caras aqui Fizessem as armas Né? Aparentemente todo o team Tá aqui Não foi colocado lá ainda Ok galera Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio Infelizmente nossas muralhas Estão longe de serem terminadas aqui Né? Não sei exatamente porquê Mas nós vamos dar uma olhada Nisso no próximo episódio Pra tentar construir Nosso Ziggurat Tudo bem? Meu nome é Waka Mais que eu pra vocês Comigo Aquele abraço Até mais Tchau tchau